Boa tarde, acabamos de encerrar a reunião do BRICS, ministros do exterior, chanceleres do BRICS, e daqui a pouco teremos o almoço com os ministros. Queria só inicialmente dizer que acho que foi uma reunião muito produtiva, com um debate muito denso e franco sobre tanto questões internacionais quanto regionais, das várias regiões aqui representadas, quanto também o próprio processo de cooperação dentro do agrupamento dos BRICS. No primeiro aspecto, nós trocamos ideias sobre o momento internacional, sobre a questão do multilateralismo. Todos nós, todos cinco, são países que valorizam imensamente o multilateralismo, às vezes com ângulos um pouco diferentes. No caso do Brasil, como vocês sabem, nós temos uma posição muito clara de estar muito presentes no sistema multilateral, levando as nossas ideias, levando a voz do Brasil, a sua contribuição do Brasil no sistema multilateral. multilateralismo, sempre tenho reafirmado, reafirmei aqui que, para nós, o apego ao sistema multilateral não significa renunciar a nenhum país, renunciar à sua identidade, nem aos seus princípios, mas sim à busca de um entendimento comum entre as nações. Mas eu acho que isso é algo que perpassa realmente todos os países dos BRICS, são todas grandes nações que se concebem como entidades autônomas, cada uma com a sua própria voz no mundo. E é isso que faz interessante também esse agrupamento, aquilo que cada um traz, são perspectivas diferentes em termos até filosóficos, em termos também de posição geostratégica no mundo. e, com isso, a gente vai, pelo menos, se entendendo, é fundamental isso, esse esforço de compreensão, e, sempre que possível, chegando a algum tipo de entendimento comum. Mas, mesmo quando, às vezes, não há necessariamente um entendimento comum, um posicionamento comum, isso é fundamental, entender um pouco o mundo, as regiões, a partir da perspectiva de cada um dos outros. Nesse sentido, eu procurei passar a nossa perspectiva do Brasil em relação à Venezuela, que é o grande desafio na nossa região, assim como há desafios nas regiões dos outros participantes, fazendo a eles esse apelo de que ouçam o anseio do povo venezuelano por liberdade, por democracia, que é algo que, para o Brasil, hoje, como os senhores sabem, é extremamente próximo, é extremamente dramático para nós. E, do ponto de vista do próprio funcionamento dos BRICS, nós estamos conduzindo a presidência brasileira em torno de três eixos principais, o eixo da inovação, o eixo da economia digital e o eixo do combate à criminalidade transnacional e ao crime em geral. Nessas áreas houve muita coincidência, os outros países apreciam muito essa agenda que a presidência brasileira tem conduzido, apreciam a maneira como nós temos conduzido. São áreas onde nós estamos gerando resultados concretos, no caso da inovação, por exemplo, pretendemos inaugurar aí na cúpula do BRICS, em novembro, lançar formalmente, oficialmente, o iBRICS, o sistema de inovação conjunto do BRICS, só para dar um exemplo de uma iniciativa. Houve muita convergência em torno do tema do combate ao terrorismo. Isso acho que é claramente uma prioridade dos cinco países do grupo. Cada um enfrenta desafios diferentes nessa área, mas como é um tema claramente transnacional, a perspectiva de que precisamos de um tratamento também transnacional e de que o BRICS tem a vocação, a responsabilidade de, de alguma maneira, cooperar nesse terreno foi muito realçado. Queria abrir para perguntas. O ministro... Boa tarde. Alô, ministro. O ministro vai responder algumas perguntas, mas ele tem horário. Então, eu peço aos senhores que respeite a questão do horário. Vamos começar com o Carlos Delanoi, da TV Globo. Boa tarde, ministro. Carlos Delanoi, da TV Globo. Eu... Duas perguntas simples e rápidas. Primeiro, o senhor sugeriu agir em conjunto na questão da Venezuela e, logo, o chanceler russo mencionou que defende uma solução interna. Eu queria saber se existe a possibilidade de uma aproximação de posições Brasil-Rússia com relação à Venezuela, se é possível negociar, trazer a Rússia para uma negociação internacional ou a Rússia tem realmente oposição muito divergente do Brasil. E a segunda questão é sobre o agrimã ao deputado Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. O presidente Bolsonaro mencionou que, entre ontem e hoje, deveria ter sido encaminhado ao governo americano essa consulta. O senhor poderia confirmar, por favor? Obrigado. Sim, sobre a Venezuela, acho que foi muito relevante a gente ter tido a oportunidade de ter essa discussão com um país que tem uma percepção um pouco diferente da nossa. Como eu digo, realço muito o fato de que, dentro do BRICS, o Brasil é o país, evidentemente, mais próximo da questão. Então, eu fiz muito esse pedido de que fosse ouvida a nossa perspectiva. A posição do ministro Lavrov, de que a solução tem que ser entre os venezuelanos, é também a nossa. Nós advogamos que a solução tem que ser construída pelos venezuelanos. O que nós consideramos, no caso do Brasil, é que essa solução tem que ser centrada no governo que nós consideramos o governo legítimo, que é o governo de Juan Guaidó, e que a solução seja, basicamente, uma transição democrática com o fim da presença do regime maduro no poder e a organização de eleições livres. Então, mas isso organizado pelos venezuelanos. A nossa atitude, eu sempre realço muito isso, não é de interferência, é de apoio a um processo constitucional venezuelano, que é o processo legítimo que colocou o governo interino Juan Guaidó no poder constitucionalmente na Venezuela. Então, eu acho que há, com base no esforço de compreensão mútua, eu entendo que há, sim, terreno para aproximação com países que hoje não vem exatamente a questão da nossa maneira. E, em relação ao Agreman, sim, foi pedido, o Agreman, estamos à espera da resposta americana, como eu digo, o pedido de Agreman é uma coisa que corre de acordo com a praxe diplomática, até os seus canais próprios, mas, reitero a minha grande certeza de que, a ser concedido esse Agreman pelo governo americano, que o Eduardo Bolsonaro seria um extraordinário embaixador em Washington. Bom dia, Valeria Saccone, da TV France 24. Queria perguntar duas coisas. A essa altura, a essa altura, que possibilidades tem que o Brasil participe em uma opção de intervenção dentro da Venezuela? E também, se é o acordo para uso conjunto da base de Alcântara, que ainda não foi aprovado, pelo que entendo, pelo parlamento, se ele também pode ser usado para outra coisa que não seja lançamento de satélite, por exemplo, operações na Venezuela. Obrigada. Ótimo. Muito obrigado. Não, nós não temos plano nenhum de nenhum tipo de intervenção que não seja ação diplomática na Venezuela. Como eu dizia, a nossa ação, tanto do Brasil especificamente, quanto, sobretudo, do Grupo de Lima, que é o principal ambiente onde nós trabalhamos nesse tema, não tem nada de intervenção. ela é uma ação de apoio ao que nós consideramos o governo legítimo da Venezuela e apoio a esse governo na negociação, nos procedimentos que ele precisa ter para o fim da usurpação e a transição rumo à democracia, com eleições livres, etc. E tenho impressão, e trago essa impressão muito claramente da minha recente participação na reunião do Grupo de Lima em Buenos Aires. Tenho a impressão de que esse esforço diplomático está avançando, está realmente rompendo barreiras aí a solução democrática. Eu acho que a comunidade internacional está se dando conta da possibilidade e da necessidade de resolver esse problema logo, através da via democrática e pacífica, evidentemente. Então, isso é algo que se materializou também aqui. Como eu digo, tivemos a oportunidade de ter uma conversa franca sobre isso. É importante que haja essa franqueza, que também, nas próximas semanas, teremos outras oportunidades, como uma reunião que o Peru está convidando, está convocando no início de agosto, com inúmeros países, para discutir o tema. Eu acho que, antes de mais nada, aqui é uma questão de verdade. Quanto mais países se dêem conta de qual é a verdade na Venezuela e qual é a real situação, qual é o drama e qual é a única solução que é a democracia, essa solução se tornará mais natural sem nenhum apelo a nenhum outro tipo de ação. Sobre a base de Alcântara, é uma base para lançamento de satélites, que não tem absolutamente nenhuma perspectiva de uso militar, nenhuma. Boa tarde, ministro. Sou Shobhan Saxena, da Hindi News Paper da Índia. Tenho duas perguntas muito短ias. Você tem uma reunião bilateral com o ministro indiano na tarde. Qual vai ser o foco dessa reunião? É sobre o terrorismo ou outros problemas? E a segunda pergunta é sobre o que a Índia e o Brasil já estavam conversando sobre o Mercosul há muito tempo. Você vai discutir hoje ou você vai discutir durante a BRICS meeting em novembro? O que são os chances de isso irmos para o futuro? Obrigado. Good. Thank you very much. We want to discuss more in-depth our respective views of any international issues of concern to us, which is basically all, because both Brazil and India have a global presence. we want to go more in-depth about security issues, about how we see the Middle East, how we see the question of Latin America and South America, multilateral trading system, WTO, reform of the WTO. We want to touch a little bit on all of those issues where both Brazil and India are key players. and also trade, bilateral trade. In the past, we had ideas of going towards some sort of direct or preferential agreements between Mercosul and India. We even exchanged some preferences. I personally had the privilege of going to ISE to New Delhi for those negotiations many years ago, so I am an old hand in those talks. But today, I think we have in both countries a new approach. In the case of Brazil, certainly much more open to new avenues of trade agreements, especially after we closed the Mercosul European Union trade agreement. There is enormous thirst in Brazil, private sector and society as a whole for more trade engagement, for new agreements and the India is a decisive market for us, so we are totally open for talks about that. Boa tarde. Rodrigo Carro do Valor Econômico. Ministro, eu queria saber sua posição sobre o Banco dos Briggs. Estava previsto para esse ano a liberação em torno de 1,5 bi, 2 bi para projetos aqui no Brasil de infraestrutura. Até agora, a carteira está em 621 milhões. está muito aquém? Qual a sua análise? Quais os fatores que influenciaram esse baixo nível de empréstimo? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Está realmente um pouco aquém. Nós temos muita expectativa de investimentos do NDB, do Banco do Briggs. Eu acho que há certas, sobretudo, razões, digamos, técnicas para essa distância ainda em relação ao nosso objetivo de investimentos a partir desse banco. Não há nenhuma razão política. O que nós esperamos muito, certamente, é que o novo processo de crescimento, que eu tenho certeza está se iniciando no Brasil, com a reforma da Previdência e outras reformas, isso se traduz em mais participação do Briggs. acho que isso será quase um processo natural, que aí, nos grandes processos de privatização, de infraestrutura, o Banco do Briggs esteja mais presente. Acho que será um dos grandes parceiros, uma nova fonte na arquitetura financeira para nossos projetos de infraestrutura, sobretudo. De modo que a gente espera que o Banco do Briggs seja um parceiro muito relevante no que esperamos seja um novo ciclo muito intenso de crescimento dos investimentos nessa área no Brasil. Oi, boa tarde. É Carla Aranha da Revista Exame. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais essa questão dos 621 milhões de investimentos do Banco dos Briggs. Nós já sabemos quais vão ser os setores onde esses investimentos vão ser feitos, vai ser infraestrutura, energia, já tem alguma coisa programada? e o senhor comentou anteontem também que foram feitos avanços em relação ao COSBAM. E eu gostaria de saber também um pouco mais sobre isso. Sim, em relação aos projetos, realmente a área de concentração é nessa parte de infraestrutura e energia. É uma área onde o Brasil infelizmente ficou atrasado, nós não aproveitamos épocas em que poderíamos ter investido muito mais nessas áreas pelas razões que a gente conhece e perdemos muito tempo. Então, o Briggs e outros parceiros estão vendo que há uma oportunidade enorme do nosso ponto de vista sobretudo recuperar o tempo perdido nesses investimentos. No caso específico dos Briggs, sobretudo a China, há um interesse especial ainda em investimentos em infraestrutura porque em grande parte são investimentos que favorecem e barateiam as exportações brasileiras de produtos agrícolas sobretudo para a China que é de benefício para ambos. Então, nós temos a expectativa dessa maior presença chinesa em investimentos em infraestrutura no Brasil não só através do Banco do Briggs onde a Índia evidentemente é um dos grandes principais países mas bilateralmente também e participação em consórcios etc. Então, até falamos disso bastante com o ministro Wangui ontem na bilateral que tivemos com ele em Brasília. Então, toda essa parte de investimentos em infraestrutura no caso da relação Brasil-China é um jogo totalmente de ganha-ganha são interesses totalmente compartilhados. E isso se reflete nos resultados da Cosban. Eu acho que houve movimentos interessantes no sentido de maior abertura chinesa para produtos agrícolas que ainda não têm acesso ao mercado chinês. O início de um trabalho que nós queremos que continue e acho que a disposição chinesa também que continue. Essa é uma das nossas grandes prioridades e ao mesmo tempo esse tema da infraestrutura onde nós consideramos que dentro da Cosban existe um ambiente bastante favorável para a discussão disso. É claro que a maioria dos investimentos são por licitações, ou seja, não vai combinar diretamente o investimento bilateralmente, mas é importante como esclarecimento do marco regulatório, mostrar os projetos, mostrar, inclusive, ouvir qual é a perspectiva chinesa. sobre o marco desses investimentos. Então, acho que a Cosban retomou os trabalhos com muita ênfase, sobretudo, nesses dois pontos, maior acesso brasileiro aos mercados chineses e esse diálogo sobre infraestrutura. Olha, só para dar exemplo, há vários entendimentos em curso, mas a carne bovina é evidentemente uma prioridade para nós. Frutas, vários tipos de frutas. Algodão também é um setor de grande relevância que nós queremos que tenha mais acesso, como evidentemente insumo de indústria têxtil. todos esses setores estão com perspectivas boas de maior acesso na China. Sem esquecer de produtos industriais também, isso o próprio ministro Wang disse ontem que a China está interessada em diversificar suas fontes de importação de produtos manufaturados, acho que o Brasil pode encontrar, se soubermos atuar bem, aí é dever de casa nosso, podemos encontrar nichos bons aí na parte também de produtos manufaturados na China. Ministro, isso é... Não, desculpe, aí acho que uma infinidade, quer dizer, em setores específicos, enfim, acho que na área de máquinas, de instrumentos, por exemplo, está bem? Ministro, isso é Didi News da Índia. Leste mês, em Osaka, nas fronteiras do G20, quando os líderes de BRICS se encontram, o Primeiro Indiano levantou o assunto da Coalição para a Infraestrutura Resilienta. No contexto do Brasil, as BRICS foreign ministers meet, e aí você é bilateral com o Indian minister later in the evening. O que é o Brasil posição na Coalição para a Disaster Resilienta Infrastructure? This is a question of increasing concern for us. We thank you very much, India, for raising that aspect in Osaka. We want to talk more about it. We have a concern that is related to cyber security, of course, to the new threats that, as I said, Brazil used to ignore and now we are more conscious of, in terms of security, of our networks but also natural disasters and all that. So, Brazil needs to catch up in many areas. One of that I was mentioning before is more investment in infrastructure. Another one is that one. It's a question of the resilience of our infrastructure. and since we're planning to build so much in terms of new infrastructure, we need it to be done already according to the needs for resilience. We have a lot to learn from the Indian experience. One area specifically, not necessarily regarding resilience but regarding the efficiency of the systems of the sector of railroads where India is so much more, I think, advanced than Brazil. And we have a policy of increasing more our use of that sort of transportation. So, we are very much concerned with the question of the resilience and bilateral dialogue of India would be, and also in BRICS, but bilateral of India certainly of great use to us. just in English, very short, China Global Television Network. You had a meeting with the foreign ministry of China yesterday. It seems all kinds of differences are over now. You celebrated the 40th anniversary of diplomatic relations and reaching a bilateral trade of $100 billion for the first time ever. So, is it true now that all criticism towards China and admiration towards President Trump is something over? Turn the page? Thank you very much. No, we never had any issue of China. We had an issue, I think, with the way Brazil itself was organizing or not organizing its relation with China. We think that we need to promote our interests better in the relationship with China. And that's what we're trying to do. It's basically our homework in the bilateral commission and in other fora where Brazil needs to be, I think, better at exceeding the Chinese market which is still and will always be extremely important for us. So, this didn't involve any criticism of China. I think China always negotiated very well, very cleanly with Brazil in all economic trade, investment aspects. We just think that Brazil has to do a better work in those negotiations of fostering our interests which are basically common interests. As I said before, Chinese investment in infrastructure in Brazil is also good for China because it will make it cheaper to export our agriculture goods, especially our mining, to China. and also as I already had the opportunity to remark a couple of times, the fact that we want to build a much closer and more productive relationship with the United States as we're trying to do doesn't go anyway in detriment to our relations with China. One good example, for example, is the agreement that will allow us to use the Alcantara base for satellite launching. That's something that we need an agreement to the United States for but where we can totally launch Chinese satellites for example if this is the case and I think that will be the case because this is going to be a very competitive launching base. So just to give an example that you don't have here a logic of either or. You have a logic of cooperation of all countries. Our cooperation of the United States I think will make Brazil more competitive but also our cooperation of China is making Brazil more competitive in the world markets. And also in terms of political dialogue like here in BRICS and bilateral with China we want to understand better Chinese perspectives how they see the world how they see the region and this is extremely helpful in any case and it's not a again it's not a question of option Brazil is a country that wants to look at the world from its own perspective and for that we need to understand the US perspective the Chinese perspective and any other countries thank you